oi é no vale da noruega ae sabe aquele vinte e cinco dólares que faz você soar xerefa no automático ele mesmo aquele que só você escutar sua xerefa já pisca automaticamente é ele mesmo mulher aquele barulhinho do amor que faz você gozar sem botar a pirófila aquele pique mulher ae fica à vontade tá ae fica à vontade tá a solta a solta liberada beijo tchucá show me a piece of your heart a piece of your love i'm calling you up to get down 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 the way that we touch is never enough i'm turning you up to get down 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 beijo tchucá tirou-lhe do pau de neil loretta v amount not p wai p oi oi l oi 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 Vem mulher pra Noruega كم Vem mole, vem mole, vem mole, vem mole a caturusa Vem mole pra caturusa Vem mole, vem mole, vem mole, vem mole a dança o virgem amor Pra não falar o nada Pra nem pra nem cidadinha que tem prostituição A minha vida de guarda, vou pegar no seu burro Voltamos com a dredinha, ela te traduziona Voltamos com a dredinha, ela te traduziona Dia que vai fuder, fuder, fuder seu chanacão É no pra vida do valor, na onda do balu Quero a batalhinha de batido em seu charagão Então fode, fode, fode no charagão Em Baila pra Noruega Em Baila pra Noruega Em Baila pra Noruega Vem mulher pra Noruega É no pole da Noruega Vem mulher pra Noruega A dança ou virgem amor A dança ou virgem amor Você sabe que já dei Você sabe que já dei Serial alguém te errou Serial alguém te errou Como que não te entende Bota, Legislimpo, Encaxa pra dar certo e me chuka Bota, Tirimpo, Encaxa pra dar certo e me chuka Aalta, Tirimpo, Encaxa pra dar certo e me chuka Ticaga, tica de cara, com tudo que dica E tá, Titanic, então a vinha vira eu laca viy ela aceita eu peis equipos senta, senta sent vinha vira eu laca viy ela aceita eu peis compat word o vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo bing Vem mulher pra ter o ar Piqui no que foi? Ela não pode dar dorado Piqui no que? Ei, ei, se acabar Piqui no que? Piqui no que? Vem mulher pra ter o ar Vem mulher pra ter o ar Liga do que é que ele vive assim Ele vai respirar Piqui no que foi? Ela não pode dar dorado Piqui no que é que ele vive assim Piqui no que mais é Toma que vai Piqui no que virar La de coragem, meawia seu asentua La de coragem, meawia seu asentua Vim mulher pra Noruega, vim mulher pra Noruega Quiriniga, mequisei no mar Quero ver a tela noite, la senta, nos espirona Adiviniga, mequisei no mar Que viciere, me senta, na cruzada, a camada Quiriniga, mequisei no mar Quero ver a tela noite, la senta, nos espirona Adiviniga, mequisei no mar E aí, ele não pode casar, não dá Tem mulher pra Noruega Tem mulher pra Noruega É no pole da Noruega Fiz os meus amigos É no pole da Noruega Agora rito Só pode ver no resto É no pole da Noruega Faria Bespena Contraia xereca Se que tu quer pão na tcheca Toma, toma, toma Faria Bespena Contraia xereca 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 Tinha alguma coisa mais Por que o que o que o que Eu não gosto de goitê Eu não gosto de sofrimento Eu não gosto de me burrar Por que o que o que Eu é menino a morte E a que eu tô louco Pra fazer Você é eu Na neve Então deixa acontecer Eu é menino a morte E a que eu tô louco Pra fazer Você é eu Na neve Então deixa acontecer É menino a morte E a que eu tô louco Pra fazer Você é eu Na neve Então deixa acontecer É no vale da noruega Tranquilão Botei pra subir dois balão Parou uma loura na minha frente Começou jogar o rabão Foi É no vale da noruega Tentei até resistir Mas é foda Aí nem deu Esse gol já era Esse gol fudeu Mais uma que caiu Na treta de fetia Apaga a linha com o meu Esse gol já era Esse gol fudeu Mais uma que caiu Na treta de fetia Vim com o meu Esse gol já era Esse gol fudeu Mais uma que caiu Na treta de fetia Apaga a linha com o meu Ei, 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 ei Olha a chimahora Atravado cara que mata a cara só espirando Que alegria Olha a chimahora Tudo tem que abrir Que mata a cara só espirando re Andrew re affection re 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 Uma mensagem dela no meu celular Dizem que tá com saudade e quiser banhar Pode vir a mão que eu vou te esperar Hoje é dia de que não vem, não vem a pessoa Mas se xerequinha, sabe xerequinha Nunca vai na vinha, na bola na pipa Se xerequinha, o bicho é xerequinha Nunca vai na vinha, na bola na pipa E ei chaguinho, tá aí Ei, oh, piranhão tá na área O enche de bolsinho, o plego e lança a vontade Aqui na linha, tá melhor que o poate O VT financiou e o Peralta participou Foi nessa e o que ela sentou Nessa que ela empolou Foi nessa que ela quivou Na cura caiga Foi nessa e o que ela sentou Foi nessa que ela quivou Na cura caiga Olha só tem um íriso Ei, vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, vete Gosta que bota na chota 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 Ei, o piranhão tá na área, hein?